Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui nós somos a sua revista de informações de todos os dias, de manhã à tarde à noite, sempre com novidades quentíssimas pra você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e também nos ajude divulgando esse vídeo aí nas suas redes sociais, ajudando também os seus amigos a ficarem por dentro de informações preciosas como essa daqui, que vão ajudar na saúde aí no dia a dia. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar dos benefícios da laranja. A laranja é uma fruta rica em fibras, vitamina A, B e C, flavonoides e também beta-caroteno. E tem mais, tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e auxilia no combate ao envelhecimento precoce, ajuda a reduzir o colesterol ruim, protege de doenças cardiovasculares e ainda fortalece o sistema imunológico. Além disso, a laranja também possui minerais como potássio e cálcio, necessário para a regularização da pressão arterial. Uma boa forma de obter esses benefícios é consumir pelo menos uma laranja por dia ou 150 ml de suco natural, que é muito rica em nutrientes, mas tem a desvantagem de não possuir as fibras que existem na fruta crua. Além disso, a laranja adicionada em receitas cozidas, o que vão ao forno tem menos nutrientes que a fruta crua, tá? A laranja é uma fruta muito versátil. Também pode ser consumida em formas de geleias, vitaminas, bolos, molhos ou juntamente com outros alimentos. E pode sim também aproveitar sua casca para o preparo de chás. Os principais benefícios são melhora o funcionamento do sistema digestivo. A laranja é uma fruta muito rica em fibras com pequetinas. E isso ajuda aí no trânsito intestinal, sendo muito útil para combater a prisão de ventre. Protege contra doenças cardiovasculares. As fibras presentes na laranja, principalmente a pequetina, ajuda na redução do colesterol ruim e também dos triglicerides, que são responsáveis por formar placas de gordura nas artérias, por diminuir a absorção de gorduras provenientes da alimentação, o que ajuda a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, como o infarto, insuficiência cardíaca e o derrame cerebral. Controla a pressão alta. A laranja contém grande quantidade de potássio, que é um mineral que ajuda a aumentar e relaxar os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule com mais facilidade, ajudando a reduzir a pressão arterial. Ajuda também a controlar a glicemia. A laranja é rica em fibras na sua composição, que ajuda a reduzir a absorção de açúcar na alimentação pelo intestino e também a controlar os níveis de glicemia. Fortalece o sistema imunológico, por ser rica em nutrientes como a vitamina A, B e C e folato, que estimula a produção de glóbulos brancos, que são células de defesa essenciais para a prevenção e combate à infecção. Retarda também o envelhecimento, por ser rica em beta-caroteno e vitamina C. Melhora a saúde dos olhos A laranja é rica em beta-caroteno, que é percussor de vitamina A, importante para manter a visão, especialmente a visão noturna, e por isso contribui para melhorar a saúde dos olhos. Além do beta-caroteno, a laranja também possui vitamina A na sua composição, o que aumenta a proteção aos olhos e evita problemas de visão como óleo seco e cegueira noturna. Previne também a anemia, porque ela é rica em vitamina C, ácido cítrico, que ajuda a aumentar a absorção de ferro na alimentação. Ajuda também a emagrecer, por ser rica em fibras e água, que ajuda a ter sensação de saciedade por muito mais tempo. Mantenha os ossos saudáveis, a laranja rica em cálcio, fósforo e magnésio, que são minerais fundamentais para fortalecer e aumentar a resistência e a densidade óssea, mantendo a saúde dos ossos, o que pode ajudar a prevenir doenças como osteoporose, osteopenia, por exemplo. E ainda você pode consumir a laranja em bolos, sucos, de forma natural, enfim, há uma infinidade aí de formas para você consumir a laranja. Aproveita e já me conta como que você gosta de consumir. Se você não gosta, eu garanto que a partir de hoje, uma por dia você vai consumir, não é verdade? E se você gostou, deixa um joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal e eu te encontro no próximo vídeo.